Vídeo novo no ar! Vídeo novo de 2020! O primeiro vídeo de 2020 está no ar nesse canal. Então antes de tudo, feliz ano novo, feliz 2020! Eu estou super empolgada com esse ano, tenho certeza que vai ser um ano incrível, então que o seu ano seja muito iluminado, muito incrível, com muito amor, com muita saúde, que eu acho que é isso tudo que a gente precisa, né? Basicamente todos os anos eu tenho vindo aqui falar um pouquinho com vocês. Tenho meio que virado uma tradição minha fazer esse vídeo aqui no canal no primeiro dia, no primeiro vídeo do ano, né? Não necessariamente no primeiro dia do ano, mas no primeiro vídeo do ano, sem um bate-papo aqui, conversando com vocês, falando um pouco. Esse ano eu fiquei muito ausente, eu até me perguntei se eu deveria gravar esse vídeo, tipo, ah, será que eu gravo esse vídeo? Me perguntei, aí eu enceno, dou uma encenada aqui. Justamente por eu ter ficado um pouco sumida, eu vim aqui conversar um pouco com vocês, porque acaba que às vezes durante o ano eu faço alguns vídeos conversando, bem raro, mas esse ano principalmente eu não fiz nada, minha vida mudou muito, mudou completamente, minha rotina mudou completamente. Eu comecei a estagiar, eu faço faculdade de jornalismo e comecei a estagiar nesse ano, então a minha vida mudou muito, a minha rotina mudou muito. E o canal que era um hobby barra trabalho, acabou tornando mais um hobby do que um trabalho. Só que é um hobby que eu amo muito, eu amo esse contato que eu tenho aqui com vocês, eu amo estar aqui conversando com vocês, trocando experiências. E todos os anos quando eu faço esse tipo de vídeo, eu sei que pelo menos alguém eu ajudo, sabe? Então é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Todo ano eu venho aqui e converso com vocês um pouquinho do que eu pensei em 2019, sabe? Uma das coisas que foram uma das principais questões. E esse ano a primeira coisa que eu pensei na hora de sentar pra gravar esse vídeo foi de acreditar em mim, acreditar em você e auto-sabotar, sabe? Essas duas coisas eu acho que estão super ligadas, fazem parte da mesma coisa e são meio que os antônimos, né? Um antônimo, tá certo? Não sei, acabei de falar que eu sou estudante de jornalismo. Mas eu acho que você se auto-sabotar meio que vai muito no contrário de você confiar em você mesmo, né? Porque a partir do momento que você tem a confiança em você, você acredita que você pode fazer tudo, que você é capaz de fazer tudo e você não vai se auto-sabotar no sentido de, tipo, não sou capaz de fazer isso, não confio em mim mesmo pra fazer isso, acho que não sou tudo isso. Eu não li meu pacotinho de metas, todo ano eu faço um caderno de metas de coisas que eu quero fazer, só que eu só faço no último dia do ano e ainda não é o último dia do ano, então não li. Mas todo final do ano, assim, no último dia do ano eu faço minhas metas e eu acho que muitas metas eu cumpri, sabe? Então muitas coisas eu conquistei nesse ano, mas na maioria das vezes e em vários momentos que eu me vi conquistando alguma coisa, eu pensei que eu não era capaz ou não era merecedora ou que não sei, aquilo dele tava acontecendo porque eu não sei, porque tava acontecendo e era isso, sabe? Eu acho que vem muito disso, da falta de confiança em si mesmo e foi uma das coisas que eu vi muitas pessoas conversando também, assim, não muito porque eu acho que as pessoas ainda não são completamente abertas. Eu não sou completamente aberta de falar sobre isso, peguei um pouquinho de cada pessoa que tocava um pouco nesse assunto, seja nas redes sociais, seja pessoalmente. A maioria das pessoas estão aí, a maioria das pessoas não acreditam no próprio trabalho, não acreditam na própria capacidade. Isso é tão triste, isso é tão ruim que uma das minhas coisas que eu botei na minha cabeça é que em 2020 eu vou acreditar mais em mim, sabe? Porque se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar em mim. Se eu não acreditar no meu potencial, se eu não confiar em mim, as pessoas não vão confiar também. Mas eu acho que a vida é assim, 90% das pessoas não vão acreditar em você ou 90% das pessoas vão querer te deixar pra baixo e falar que aquilo dali não é possível ou que aquilo dali é muito difícil. E cara, 2020 eu vou pensar só em ok, eu acredito e ok, não acredito. Porque pode acontecer também de você não acreditar, você vai achar que alguma coisa é furada e ok, sai do seu coração, né? Pra acontecer e tal. Mas se você acredita em uma determinada ideia, uma determinada coisa que você quer muito fazer, ou até o, sei lá, algum trabalho que você quer muito arranjar, enfim, algum sonho que você quer muito conquistar e todo mundo falar pra você que você não é capaz, que você não acredita, é isso. Em 2020 eu vou falar, eu sou capaz, eu confio em mim mesma. Enfim, eu acho que muitas das vezes a gente vai muito pela opinião dos outros e a opinião dos outros afeta muito a nossa opinião sobre nós mesmos. E às vezes não, às vezes a gente tem uma opinião sobre nós mesmos que os outros têm uma opinião super melhor e a gente não consegue enxergar aquilo que a gente realmente é ou aquilo que a gente realmente tá fazendo pra ser incrível. Pode ser que, por exemplo, você esteja empreendendo e você não conquistou ainda o que você quer máximo, sabe? Mas, pô, olha pra trás e vê o que você conquistou, o que você fez pra estar ali onde você tá, sabe? Porque, com certeza, algum passo você deu. Então, essa é uma das coisas que eu mais tentei pensar em 2019 e uma das coisas que eu quero levar muito pra 2020 e melhorar isso. Olhar pra trás e ver que eu fiz muitas coisas incríveis, que eu tentei muito, que eu fiz tudo que eu podia. Óbvio que, assim, não dá pra você achar que você vai estar num patamar e você não fazer nada por aquilo, sabe? É uma das coisas que meus pais me ensinaram e a vida me ensina que não adianta você querer atingir determinado lugar sem passar por uma caminhada. Ter uma caminhada, ter uma história em relação àquilo. Mas também não dá pra você se cobrar tanto. Eu acho que vem muito disso. A falta de confiança e essa autossabotagem, porque a gente se cobra muito. Eu acho que a gente tá vivendo numa era que tudo que a gente olha dos outros é muito melhor porque a gente tá na rede social e a rede social conta muita mentira. Conta muita verdade, mas conta mentira porque eu sou 10% da nossa vida, sabe? Só, sei lá, 5% da minha vida tá nas redes sociais e o que eu penso tá nas redes sociais também. E os outros 95% não tá ali, não tão ali. E aí, de repente, alguém que olha a minha vida vai achar que, nossa, e não! Todo mundo é humano, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem falta de confiança. Eu não sei. Isso foi uma das coisas que eu mais pensei e uma das coisas que eu mais quero levar comigo pra 2020 no sentido de, tipo, não, eu sou muito capaz de fazer isso. Se eu quiser fazer isso, eu vou fazer isso independente do que os outros acham, independente do que aquela vozinha aqui dentro, que na maioria das vezes tem uma vozinha boa, que eu acho que a gente pode ouvir de intuição, mas tem uma vozinha que tenta te derrubar, sabe? No sentido de, tipo, ai, não sou capaz, ai, já cansei disso, ai, não vou conseguir. E eu acho que essa parte de você tentar e confiar em você mesma é pensar que eu sou bom, eu sou capaz, eu tô aqui, tô me esforçando. Se eu não conseguir, tudo bem, porque eu tô aprendendo, mas se eu conseguir, ótimo, né? Porque era aquilo dali que eu queria. Então, eu quero que 2020 seja um ano que eu acredito em mim, que eu acredito em minha capacidade, que eu consiga não deixar que coisas, pessoas me deixem com medo em relação a mim mesmo, sabe? E é isso, eu acho que a principal lição de 2019 pra mim foi calma, respira, confia que vai dar certo, confia em você. E essa é uma das coisas que eu quero levar pra 2020, assim, sabe? Com calma, com tranquilidade, com confiança em você mesmo, você vai conseguir conquistar suas coisas, suas próprias coisas, traçar o seu próprio caminho, que não é igual da outra pessoa e que bom que não é igual da outra pessoa. Eu tô falando aqui que eu quero levar pra 2020 porque é uma coisa que eu ainda não concretizei completamente na minha vida, sabe? Eu ainda me auto-saboto muito em várias coisas, em várias partes da vida, partes da vida, mas em várias coisas do meu dia a dia. Eu ainda me auto-saboto muito, eu ainda penso que eu não sou capaz. Mas a partir do momento que eu começo a acreditar em mim, aquilo ali parece que nada vai conseguir abalar você nesse sentido, sabe? Porque se você acredita em você, se você tem fé em você mesmo, você vai muito mais longe, eu tenho certeza disso, sabe? E isso só depende de você. Só depende de você parar pra pensar e ver se você tá se auto-sabotando, se você tá deixando todas essas coisas interferirem na sua vida, nas suas decisões, se esse medo tá deixando você mudar as suas coisas e interferir nas suas ações, nos seus planos pra pior, sabe? Enquanto que você podia tá fazendo coisas incríveis, confiando em você e tendo certeza que aquilo ali que você tá fazendo, você tá fazendo com muito amor, com muita garra e com muita dedicação. Então que 2020 seja o ano que a gente acredite muito na gente, que vocês reconheçam que aquilo ali foi fruto de uma caminhada, de uma história que é única, que é só sua e que isso ninguém vai tirar de você, sabe? Então não deixem de tirar a confiança que vocês têm em vocês mesmos, porque os frutos vão ser de vocês. E é assim que eu termino esse vídeo, mentira, não sei se deu pra entender. Mas enfim, 2020, aqui o mantra, calma, respira e confio em você que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu espero que esses vídeos, esses vídeos aqui no canal continuem com muita frequência porque eu amo estar aqui com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo, comenta alguma coisa que você esteja passando, alguma coisa que você queira comentar e compartilhar comigo, que eu vou amar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!